Eu tenho uma ideia que estou melhorando e tenho uma ideia normal. Eu tenho uma ideia de fêmea, de fêmea, de fêmea e de fêmea. E a mulher pode criar uma ideia de que não. Eu tenho uma ideia de que não é de que não é de que não é de que não é de que não. Eu tenho uma ideia de que não é 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 de que não E aí E aí E aí E aí E aí